Música 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 Meu Deus, eu até me assustei Ricardo, meu filho, você tirou do fundo do baú, é assim? Música 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 Bom dia, eu não vou cantar muito hoje, quer dizer, hoje a gente tem cantor aqui no programa, eu fico com medo de cantar e humilhar as meninas, então eu vou ficar só mesmo com a apresentação, por favor. Bom dia, está no ar o programa agora desta quarta-feira, obrigada a todos vocês que estão ligados aqui no SBT, na TV em Tempo, na capital e nos municípios do nosso interior, e você também que está assistindo a gente pelo Facebook, muito obrigada pela audiência. Quero mandar um beijo muito especial para a Fran, a mãe da Cecília, a Cecília é amiga da Marina, e para a Vitória, esposa do Rogério. Beleza, e olha só, a Cecília é a melhor amiga de Marina, Marina é a neta filha de Ivã Nascimento, então um grande beijo para a Cecília, um grande beijo para a Vitória, um grande beijo para a Fran, para o Rogério, assistam sempre o programa, tá? Eles já ficam ligadinhos no programa todos os dias, continuem assim, avisem a família e os amigos, por favor, tá? Quero mandar um beijo também para o Seu Gomes, que também assiste o programa todos os dias, que é pai do Jonathan, nosso estagiário. Um grande beijo para todo mundo lá do Parque das Laranjeiras, na zona sul de Manaus. É porque ele, né? O Jonathan, nosso social, Miria. Miria, tinha outro nome que eu dava, mas eu esqueci. Agora em Manaus são 10 horas e 58 minutos, a gente está começando o nosso programa da comunidade com muita coisa legal e também com prêmios. Prêmio que não falta, né? Prêmio que não falta, mas esse prêmio que é comida. Tudo bom, Andrei? A gente fala com ele, né? Quem está passando aqui tem que falar com ele. E aí? Tudo bem? Tudo bem, Márcia. Está bem? Está tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar aqui novamente, né? Tudo certo. Estamos aqui, gente, para ensinar mais uma receitinha, para o telespectador ganhar um prêmio lá no Edi Sabo Natural e comer as delícias vegetarianas. Eu posso tirar direto só para mostrar aqui? Não, né? Está fechadinho aqui, ela deixou fechadinho aqui. Hoje a gente vai aprender a fazer um macarrão ao molho pesto. Isso mesmo. Que tem a base de manjericão, que eu adoro. Manjericão tem um cheiro, né? Tem. Manjericão é... Olha, gente, a gente tem que fazer comida. A gente tem que fazer a comida. Eu ia abrir para poder sentir o cheiro do manjericão, mas acabei sujando, sujando. Eita, aconteceu uma tragédia, hein? Eu estou vendo que aconteceu uma tragédia aqui. O óleo, Márcia. O azeite, né? Me dá uma rodada na prazeite. O azeite acabou caindo aqui um pouquinho. É um cheiro tão bom o manjericão. E fazer comida, ela está na salada. Eu adoro a salada com manjericão, com folha de hortelã. Mostra ali, ó, manjericão. Bem bonito, verdinho, né? Bem natural. É maravilhoso. Comer comida natural é sempre bom, né? E aí nós vamos utilizar também a castanha, que é a base do molho branco, né? Proteína vegetal. Proteína vegetal e o macarrão integral. E daqui a pouco a gente vai aprender, né, Márcia? Vai aprender. Eu já sei, né? Eu já sei. Eu não preciso aprender nada, porque eu já sei fazer tudo de comida. Então, eu já... É, não sei. Não tem disso teu arrão, Ed. Por que esse arrão? É, a gente está aqui para aprender nesse mundo. É, verdade. E a pessoa não sabe, na realidade, fazer não, tá? Macarrão ao peixe. Mas a gente vai aprender um dia. Ed, sabor natural fica onde? Fica na Avenida Maripiranga, número 54, né? Lá no Adrianópolis. Então, você que está nos assistindo, que gostaria de comer uma alimentação mais saudável, passe lá conosco. E hoje, já daqui a pouquinho, já vai estar funcionando lá para receber os nossos clientes. Lembrando que a Ed Sabor Natural não tem nada de origem animal lá no restaurante dela. Mas a comida é para todo mundo. Não é só para vegetariano, não é para vegano, não é para quem retirou totalmente da vida a gordura animal, a comida animal. É para todo mundo, porque é de um sabor ímpar. É um sabor que a gente não encontra nem nos restaurantes que trabalham com todos os tipos de comida animal, né? Muito gostosa a comida de lá. Olha, esse macarrão ao pesto, esse macarrão ao pesto, eu já comi lá muito e é uma delícia. Daqui a pouco a gente vai aprender a fazer. Daqui a pouquinho, já já a gente vai aprender a fazer esse delicioso macarrão ao molho pesto. 11 horas e 1 minuto, vai já virar o relógio enquanto a gente fica vendo essa delícia que é, essa comida deliciosa que é ali, olha. E além da gente comer, a gente come com os olhos, né? Quando a gente chega lá na Ed, está tudo tão preparado, com tanto carinho, com tanto amor, que a gente já entra com fome, já entra com os dois pés com fome lá no restaurante dela. Vamos lá, gente, são 11 horas e 2 minutinhos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos trazer os destaques de hoje. Cinco pessoas ficam reféns depois que dois homens invadem uma drogaria no Zumbi, zona leste da cidade. Foi um pega para acertar uma confusão. Um dos homens foi pego pela população e foi agredido. A gente vai trazer para você esse destaque lá da zona leste da cidade. Vamos trazer também quadrilha especializada em roubos e é presa em Itacoatiara, região metropolitana de Manaus. Em um dos assaltos, um vigilante foi assassinado. Um dos vigilantes foi assassinado em um dos locais que essa quadrilha acabou assaltando. É destaque da região metropolitana que a gente traz para você. Susto! E foi um susto em família. Um susto tamanho família e numa família. Caminhão desgovernado invade a sala da casa, lá no Terra Nova, na zona norte da capital. Olha só a situação. Estava a família toda em casa, quando de repente eles veem o caminhão entrando casa adentro. Prestem atenção vocês que estão do outro lado. Ninguém ficou ferido e a suspeita é que o motorista estivesse embriagado. Olha só que falta de cuidado no trânsito e que risco que esse motorista pode ter causado. Causou essa família toda, né? Ainda bem que ninguém ficou ferido. Vamos trazer também, pelo menos três homens são envolvidos no latrocínio que deixou um policial militar morto no último sábado em uma lanchonete. A polícia já prendeu dois suspeitos do crime e o outro ainda está foragido e a polícia busca pelo terceiro. A gente vai trazer esse destaque para você com o Bruno Fosseca, que hoje saiu cedo aí para fazer toda essa ronda policial para a gente. Vai trazer também prisão em flagrante. Dois criminosos são surpreendidos pela polícia no momento em que eles tentavam roubar um carro. Foi na Glória, zona oeste da capital. Eles não conseguiram roubar o carro, um deles com tornozeleira eletrônica, você está vendo aí, já é do regime, já é um preso, ou do regime semiaberto, ou está em prisão domiciliar. Já é controlado pelo sistema prisional e estava lá tentando roubar um carro. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você aqui do outro lado. Vamos trazer também hoje no nosso programa da comunidade. Hoje é quarta. Tem dia para ser feliz? Não tem. Tem dia para ter coisa boa aqui no programa? Não tem, porque todo dia tem coisa boa aqui no programa. Hoje tem o quadro Agora Tô Chique com o estilista das estrelas, Jean Carlos. E hoje ele vai trazer dicas... Atenção, homens. Atenção, homens. Hoje ele vai trazer dicas do mundo masculino. É, hoje tem dicas do mundo masculino. Fica ligado. Você vai saber que roupa usar para ir trabalhar. Você vai saber que roupa usar para ganhar aquela gata. Você vai saber que roupa usar para ir para a balada e não fazer feio. Porque o homem tem que ter cuidado com a aparência, não é assim, não. Não é só vestir qualquer coisa e sair, não. Tem que ter cuidado. A gente vai trazer também nessa quarta-feira música. Tem música com os participantes do Art Music do último sábado. Luciana Golgoia e Rebeca Grana. Cantam hoje no nosso Agora, que já está no ar. Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo fez eu te esquecer Para que chorar se você não vem Não vem Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Todo fim de tarde É sempre assim E uma saudade Vai nascendo em mim Eu já nem sei Mas porque eu te amei Eu te amei Não, 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 não Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Sem querer E aí E aí E aí E aí E aí Amém.